Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha box da Dany desse mês. A box da Dany, box da Dany, caixinhas da Dany, né? Já tô confundindo pra variar. A box da... caixinhas da Dany é vendida na Shopee sem vínculo ou assinatura. E ela coloca geralmente lá desapegos e alguns produtos novos também pra venda, tá? Funciona assim, ela postou e agora três tipos de box. A box de R$89,90, de R$90, desculpa gente, de R$90, que você recebe no mínimo quatro produtinhos, tá bom? A de R$110, que além dos quatro produtinhos você ainda escolhe junto ali com ela, ela te envia as opções que ela tem. De uma semijóia, tá bom? Ou você pode escolher um produto a mais. E também tem a box de perfumes, tá bom? Que é R$150 e é o mesmo esquema. Você recebe uma mini... uma miniatura de perfume, tá? Perfume mini e mais os produtos, tá bom? Que todos, independente da box que você escolher, são produtos de até R$50 de lá de dentro da lojinha, tá certo? E vamos embora ver o que que dessa vez eu escolhi, tá certo? Primeiro o que eu vou mostrar pra vocês... Gabriel! Quietinho! Obrigado! Grave em casa, já sabe, né? É isso aí mesmo. Deve contem aí os barulhos externos. Ai, a outra box aparecendo aqui! De outro vídeo que eu gravei. Primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês é essa duplinha de shampoo e condicionador da Eudora, Seage, tá? Que é a Nutri Rosé da Seage, tá? Que é o shampoo e condicionador efeito anti-tesouras. Vamos, veremos, né? Se vai ser isso mesmo. É uma nutrição profunda, repara raiz e pontas, contém elixir de rosas, mais vagina vermelha sem sal. Ele é bem... Eu vi os vídeos que eu vi sobre ela, ela, por mais que diga que Nutri Rosé, dependendo da nutrição, ela pode causar um efeito de reconstrução, que é quando preenche a fibra capilar e torna teu cabelo mais encorpado e mais forte. Com isso, ficando mais forte. Então, eu já tenho a máscara. Eu tenho a máscara, eu tenho um finalizadorzinho, um óleozinho finalizador. E tenho agora, show de bola, o shampoo e condicionador. Se você quiser resenha, já arrasem nos comentários, tá certo? Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês. Porque raramente ela não manda alguma coisinha a mais, tá? Lembrando que os produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês são os valores, são os produtos que estiverem lá dentro da lojinha, tá? E outra coisa. Os valores que eu posto aqui pra vocês são os valores baseados na internet. Não conforme ela posta lá, tá? Próximo produtinho que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que eu vou passar os valores aqui, tá certo? Esse perfume aqui é o Florata, da Boticário, de 75ml, tá? Que é lindo, maravilhoso. Ai, que linda a embalagem! Que embalagem mais linda! Será que é bom? Esse aqui eu nunca provei. Dizem que é mara, né? Vamos deixar ele soltar... As fragrâncias... Deixe a flor de figo surpreender você. Ai, flor de figo, show! Deixa eu ver se tem alguma outra orientação aqui. Desodorante, colônia, família, alfativa, floral, frutal. Isso aí, tá? Show de bola! Quem já usou, por favor, arrasem nos comentários. Ah, alguma coisa que eu já tava esquecendo de me ensinar pra vocês. Aqui dentro dessa caixinha que eu tô mostrando pra vocês, tem três caixinhas, tá? Porque na DNA é assim. Você pode comprar quantas quiser, quando quiser, a hora que tu quiser. Entendeu? Então, se você aí arranjou, viu algum cupom da Shopee, quer ali negociar, montar a tua caixinha junto com a DNA, então, ó, é a hora de tu fazer, tá certo? Como vocês viram aqui, é só produto top de qualidade, tá certo? O produto que eu vou mostrar pra vocês é uma duplinha, tá? Na verdade, é um trio. Deixa eu pegar o outro aqui, que eu já... Já, né... Diminui o... Já... Já, como é que diz? Ah, já resumo o vídeo, né? Que é essa máscara, tá? A máscara shampoo e condicionador da dona da Cadivel com a Anitta. Ah, bem legal. A máscara é de 250 gramas, se eu não me engano. Acho que é assim, 200 ml. Shampoo e condicionador, tá? Deixa eu pegar o condicionador de 250... 200 ml, 250 ml. Próximo produtinho que eu vou mostrar pra vocês é um esfoliante facial, tá? Da Pietã, que ele é sem parabéns. Ele é o Detox, que ele tem status de maçã, hortelã e gengibre. Agente esfoliante natural, tá? Eu tenho o hábito de todos os dias e noites esfoliar o rosto com um esfoliante facial, tá? Porque ajuda, me ajuda muito a prevenir cravos e espinhas. Outro também, que é um esfoliante facial, que ele faz duplinha com esse lindão aqui. É um sabonete facial e um esfoliante facial da Deskinson, tá? O meu já tava acabando desse aqui, então, bá, já foi a hora, né? Então, já que eu vi lá que ela tava pra desapego, digo, ah, sabe de uma coisa? Peguei! Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é essa máscara de cabelo da Alphaparf, da Alta Moda. Mais força, 90% de quebra e antipoluição, defense, desculpa, repé e refense. Máscara condicionadora, reparação e proteção para cabelos danificados. Ele contém extrato de semente de moringa, aminoácidos e ele é sem sal. Esse moringa aqui, pra ajudar a derreter e nutrir os cabelos, é maravilhoso. Eu já usei uma outra máscara com esse ativo e é simplesmente maravilhoso. Deixa eu ver se dá pra sentir o cheirinho, assim, que eu fiquei curiosa. Hum, maravilhoso. Bá, tem cheirinho de um outro produto que eu tenho aí de moringa também. Próximo produtinho que eu tenho, que eu vou mostrar pra vocês, é o shampoo e condicionador da Morte Súbida. O shampoo e condicionador da Morte Súbida, tá? Da Lola Cosméticos. Já tem resenha aqui no canal da máscara e do finalizador, tá bom? Se tu ainda não viu, dá uma procuradinha aí no canal, na pasta cabelos que tem, tá certo? E eu resolvi completar o time, né, com shampoo e condicionador. Se eu não me engano, também tem o shampoo sólido, shampoo esfoliante sólido. E também tem um óleozinho também, reparador da Morte Súbida. Que esse eu ainda quero correr atrás. O óleozinho reparador eu quero correr atrás. Porque dizem que é muito bom. Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é uma paleta de sombras da My Life, tá? Que é a Witch Love, paleta de sombras. Essa aqui eu não abri ainda, nem abri ainda. Porque não sabe, eu coleciono sombras, né? Então... Primeiro, geralmente, eu olho as partes de cabelo. Aí depois eu vejo a parte de maquiagem, lá da lojinha. Aí depois eu vejo a parte do skincare, assim, eu vou indo fazendo por etapas. Pra ver aí como é que eu vou montar a minha caixinha. Deixa eu puxar aqui. Aí... Ai, que difícil de tirar. Né? Vamos lá. Sai. Ah, tá. Assim desse lado, acho que ela sai melhor. Isso. Tem um ladinho que ela sai melhor. Deixa eu arrumar esse microfone. Aí. Aí ela vem assim, cartonada. Nossa, que linda. Uma sombra veio quebrada. Então, por isso que eu não vou mostrar pra vocês agora. Não foi culpa da Dani, porque a... A embalagem veio lacrada. Eu abri aqui junto com vocês. Eu não vou tentar fazer swatch, porque vocês viram ali que quebrou. Tá? Mas não tem problema, porque... Né? Esses correios, né, gente? Correios. Correios sendo correios. Depois eu vou tentar compactar ela pra ver se eu ainda consigo salvar aquela cor, né? Mas é linda, vai dizer. A paleta que ela me deu. De brinde, tá? Esse aqui foi um brinde que ela me deu. Os valores que eu vou postar aqui é junto com o brinde, tá? Foi essa paleta de blush da My Life também. Esse aqui ficou mais fácil de tirar. Não veio nenhum quebrado pra honrar de ser Jesus. Vem com espelhinho. E vem aqui a paleta. Esse aqui parece mais um bronzer, né? É um blush com brilho. Linda também. Eu vou fazer só, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ai, que pena que aquela paleta ali estragou, gente. Que dó mesmo. Outra... Outros brindes que ela enviou, tá? Foi esses adesivinhos, né? Que ela também assina blocos de assinatura de papelaria, coisa assim. Ela coloca muito desapego lá na lojinha dela. E um perfume. Tá? Do Giorgio Armani. Bem diferente. Tá? Todos os produtos vêm dentro da validade, tudo certinho, tá? Outra coisa também que eu gostaria de mostrar pra vocês. Que lá na lojinha da Dane você consegue também fazer comprinhas, né? E uma das minhas comprinhas também foi... Comprinhas separadas, né? E uma delas foi esses dois... Esse kitzinho aqui, Travel Size da Kerastase, tá? O que que significa kit Travel Size, caso tu nunca ouvi falar, né? Travel Size, geralmente você compra... É como se fosse um kit de viagem, sabe? Que você compra em tamanhozinho menor, sabe? Pra poder transportar. Se chama kit de viagem até, tá? Daí eu peguei esses dois aqui. Que é um shampoo e condicionador da linha Reflection. E esse aqui da linha Nutritive. Tá? E eu acho que é isso, gente. Ah, tem o bilhetinho que a gente ama, tá? Muito obrigada pela sua compra. Espero que você ame. Registre esse momento. E nos marque caixinhas da Dane e o telefone. E eu acho que é isso, gente. Lembrando pra vocês que vai ficar aqui no bloco de informações. O Instagram da caixinhas da Dane e também o link lá da Shopee, tá certo? Porém, qualquer dúvida você pode tirar comigo aqui no bloco... Aqui nos comentários. No meu Instagram. No bloco de informações pra vocês. E também vai vir também ou lá pelo Instagram, lá, Cadene, que ela também te ajuda. Tá certo? Mas através lá da Shopee já tá bem explicadinho como é que funciona cada modalidade da boxe. Porém, qualquer dúvida, né? Arrasem nos comentários que eu respondo. Se quiser resenha de algum produto também, por favor. Resenha de algum produto, opinião, alguma coisa, não é? Por favor, arrasem nos comentários, tá certo? E eu acho que é isso, gente. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E ativa as notificações que daí o YouTube te avisa quando tiver novos vídeos. Curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo aí pra me ajudar. Se Deus quiser, arruma uns 500 inscritos. Se ainda já não tiver, quando eu postar esse vídeo. Eu acho que é isso, gente. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E eu acho que é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, meus lindos e lindas desse canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.